Bom dia galera, vou contar pra vocês aqui agora um erro bobo que eu cometi ali. Como eu vinha pescando em água com baixa visibilidade, com no máximo 1 metro, 1 metro e pouco. Eu estava usando essa arma e ela estava com apenas uma passada, como está aqui agora. Hoje eu estou aqui na Serra da Mesa, com a água com visibilidade em torno de 5, 6 metros. E realizei uma descida ali agora num ponto e tive a chance de visualizar duas caranhas. Deu posição de tiro tranquilo, esperei ela ficar na distância certa, levei a arma e atirei. Como tinha apenas uma passada, a flecha bateu no peixe e soltou. O peixe foi embora. E o que eu devia ter feito é dar pelo menos mais duas passadas de linha aqui. Pois no momento do tiro, o arpão não consegue tirar a corda da carretilha. Se estivesse dessa forma aqui, com três passadas, eu poderia ter realizado a captura dessa caranha. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Um abraço. Muito fundo. O que? Ele está indo para um lugar muito fundo. Ele está indo para um lugar muito fundo. Um abraço. 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 Um abraço.